Música Oi, oi, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim! Hoje eu venho com vocês com uma maquiagem, a última maquiagem do ano, porque afinal de contas que essa maquiagem é maquiagem pro ano novo. As maquiagens que a gente fez esse ano, realmente não sei, mas essa é a última do ano. Chateada? Tô chateada, mas fazer o que, né? A maquiagem que eu utilizei um pigmento meio arracheado assim, com delineado, que finalmente eu consegui fazer um delineado mais fino! Aproveitem, já se inscrevam aqui no canal, dê aquele like, compartilhe com os amigos, tá bom? Então, bora lá conferir o vídeo. Primeiro, eu peço pra que ignorem o som do fundo, porque está chovendo. Pra começar, vamos utilizar essa paletinha aqui da Belly Angel, vou utilizar este corretivo aqui, o mais claro. Pro pincelzinho que tem aqui, pra poder anular a cor da pálpebra. Música Vou esfumar com a minha esponjinha. Música Isso, eu vou pegar a minha sombra da Jasmine, a 018, esse marrom aqui, fazer todo o meu côncavo, esfumando. Música Dela, vou utilizar essa paletinha aqui que eu ganhei de Natal, Dorable, da Ruby Rose. Com o mesmo pincel de esfumar, eu vou utilizar este marrom aqui, pra fazer o côncavo. Música Ainda com o mesmo pincel, eu vou utilizar a paleta Diva da Vult. Com este marrom aqui, que vocês já estão acostumados a ver, e vou fazer só um pouquinho do canto externo. E posso até jogar pra fora, porque depois, como a gente vai passar a base, ó, aqui assim ainda tem. Como a gente vai passar a base, ele vai tirar todo o excesso. Música Em seguida, a gente vai vir com um pouquinho de preto, né, com outro pincelzinho, esse já é mais gordinho. Também da paleta Diva, e vai dar uma batida, tirar o excesso e fazer o canto externo. Música Também com o mesmo pincel, a gente vai dar uma esfumada. Música Pegar um outro pincel de esfumar e dar uma esfumada por cima. Agora, eu vou utilizar o meu fixador de sombra, a Recoast, este aqui. Ele é mais como um gelzinho, tá? E com um pincelzinho para sombras, esse é mais parecido com língua de gato. Eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, aonde não tem sombra. Música Pegar essa sombra, ela é solta, né, da Playboy. Ela no roxinho, ó, como vocês podem ver. Com um pincelzinho, esse é o número 5 da Vult. Ele é para corretivo, só que eu vou utilizar ele para depositar em cima desse fixador de sombras. Música A gente vai voltar com o preto, também com aquele pincel. Vamos dar algumas batidinhas por cima. O preto pegar bem legal. Vamos esfumar tudo isso. Música A gente vai fazer o delineado agora. Delineador em caneta, este aqui era a Tracta, tá? Ele é bem forte e bem fino. Música Feito, eu vou vir com a minha máscara de coloção. Vou passar por todo o meu cílio superior. Música E vou vir com a minha Super Lashes da Vult. E também passar pelos meus cílios superiores. Música Agora eu vou vir com a minha base matte da Tracta, na cor 05. Eu vou passar por todo o rosto. Música Vou botar com o corretivo para iluminar toda a área dos olhos. A paletinha é essa aqui. Vou fazer um triângulo. Música Música Vou esfumar tudo com a esponjinha. Música Música Para selar tudo isso, vou utilizar meu pó translúcido da Colortrend. Vocês já estão cansados de ver. Música Eu irei utilizar o daqui da Vult Soler. Música No lanche eu vou utilizar o Coralina. Bom, de iluminador, vou usar esse aqui da Max Love. Música Cor 2 Matte. Música Para o batom eu escolhi esse aqui, o do 14. Isso, eu adoro o 14 da Vult. Que é um nude. Música Antes de secar, vim também com o mesmo iluminador da Max Love. Vou passar aqui, ó. Música Aquele segundo marrom que a gente utilizou, da paletinha. E vou passar a linha inferior dos olhos. E vou vir com o de cima The Colossal e Super Lashes. Música Música O que vocês acharam da maquiagem, vocês usariam, com certeza que eu sei que usariam, mas comenta aqui embaixo. Para onde e quando vocês usariam. Inscreva no botão e inscreva-se que vai aparecer aí na tela, tá? E é isso, um Big Ultra Mega Dipper. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Música